Existe uma diferença muito importante entre subvenção e subsídio. A subvenção agrícola, ela foi necessária e quase que obrigatória no país, por conta de que o Brasil é hoje e foi um país aberto. Quando nós éramos um país fechado, era diferente, mas, a partir do governo Collor, nós tivemos uma grande abertura e nós passamos a concorrer com o mundo na produção de alimentos. Então, o que aconteceu? Os juros praticados pelo mundo afora são muito menores do que os juros praticados no Brasil. Então, nós não teríamos a menor condição de competitividade e de igualdade de trabalho e de mercado se nós não usássemos e lançássemos mão da subvenção. A subvenção ao crédito, a subvenção ao seguro, que é um gasto de governo.